Oi gente, bem-vindo ao canal Bício Suculento, eu sou a Lídia, hoje trazendo para vocês mais um vídeo diferente, um vídeo hoje de goiaba, vou mostrar para vocês aí o cultivo profissional de goiabas lá da família Velten Costa, meu irmão, minha cunhada e meus dois sobrinhos, eles cultivam essas goiabas maravilhosas aí, e como você viu no título, goiaba gigante, realmente essas goiabas aí são bastante gigantes, eles já ganharam um concurso aí da maior goiaba lá da região, lá do Espírito Santo, e então elas estão pequenas sim, porque na câmara, né, mas assim, elas são, eu já fui lá e são goiabas enormes, são ótimas essas goiabas, mas parecida com o abacate, vocês precisam ver como são maravilhosas essas goiabas. Eu já peço desculpa para vocês aí pela qualidade do vídeo, né, porque foi um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, e geralmente perde qualidade, então, ao enviar para o YouTube também perde mais qualidade, então, mas acho que, acredito que ideia é para vocês verem aí a magnitude aí dessas goiabas, e dá para perceber aí a quantidade de goiaba que um pé produz. Eu acho muito interessante, porque eu estou acostumada a ver ele, né, a gente que está acostumada a ver a fruta aí só na caixinha, no socolão, e eu fico encantada com esses pés de goiaba. Espero que vocês gostem, se gostar, deixem o joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.